oi galera tudo bem com vocês então a gente vai fazer um vídeo do canal a gente vai fazer um vídeo então inscreva no canal e ative o sininho e bora lá primeiro a primeira coisa é isso eu vou desenhar uma coisa assim vamos virar um linho a roupa dele é um enchebo de roupa mas cola bolso agora você vai fazer duas bolinhas e melhor ser aquele coisa assim muito bem aqui aqui agora eu vou voltar isso aqui uma calafeliz 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 Eu não sei pintar direito, gente. Pode ser frio. Eu não sei pintar direito, gente. 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 Eu assisti muito o meu. Eu assisto muito o meu, gente. Eu amo o filme do meu. A maior de todos. Só falta isso. Isso. Ponto, gente. Isso foi o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau. 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 Tchau.